Olha só, meu povo, infelizmente, a violência não tem dado trégua na região aqui de Santa Rita. Não dá um minuto de sossego. É que por lá, mais uma pessoa foi morta a tiros. Dessa vez, a vítima foi ele aqui na tela. Bota a foto dele pra mim, por favor. Obrigado, Taubaté. Dessa vez, esse rapaz aqui, ó. Esse jovem, o Marlon Gomes, de apenas 21 anos. Ele foi executado com disparos, vários disparos que atingiram o tórax e também a cabeça do Marlon. Não teve a mínima chance de defesa. A reportagem completa você acompanha agora na Tela do Povo com o Jonas Batista. Um homem foi assassinado na tarde dessa quarta-feira na pracinha de Vazia Nova, ali bem pertinho da BR-230. O rapaz, de 21 anos, morava no Padre Zé, mas trabalhava num parque que está armado na comunidade de Bela Vista, Boa Vista, lá em Vazia Nova. Ele teria saído, passou pela pracinha e caminhava no sentido da BR-230, quando foi acompanhado por dois homens que estavam de bicicleta e os dois homens abriram fogo contra ele. O rapaz teve morte imediata. A perícia constatou que essa vítima estava aqui no local, não constatou vestígios de deslocamento, que ela foi perseguida, nada disso. Ela estava aqui nesse local quando foi atingida com tiros à distância, na região das costas, três tiros. E depois essa vítima veio a cair e foi atingida na região da face. Dois disparos e um disparo na região das têmporas, na região temporal da cabeça. O delegado da Delegacia de Homicídios que compareceu no local e fez o primeiro levantamento, ele disse que recebeu muitas informações sobre o caso, mas nenhuma de forma oficial. E como a delegacia não foi procurada por nenhum parente até o final da noite, ele inclusive preferiu não fazer nenhuma declaração porque preferia fazer uma compilação. Uma espécie de triagem nas informações para saber qual seria a condução do processo de investigação. É tentar entender, principalmente, se o Marlon tinha algum envolvimento ou não, se ele vinha sofrendo alguma ameaça, alguma perseguição, para chegar a esse ponto de ser assassinado com vários tiros. Tiros na cabeça, principalmente, que isso acaba caracterizando, como eu disse, uma execução. Até o final da noite de ontem, como o próprio Jonas disse aqui, ninguém da família tinha aparecido para poder saber, ficar por dentro do que tinha acontecido e também levar algum tipo de informação lá para os policiais. Aqui o pessoal da perícia trabalhando no local do crime, buscando vestígios, elementos que possam ajudar nessa investigação. e chegar também até os criminosos que cometeram esse assassinato, essa execução.